E aí, pessoal, isso é isso que eu assinou hoje mais um vídeo do canal. Paradoxo, galera, eu queria aproveitar esse vídeo aqui para poder comentar a minha experiência uma semana depois de ter atualizado o Android 10. Eu vou pegar os comentários daquele meu último vídeo que eu fiz atualizando o meu aparelho e vou tirar algumas dúvidas da galera. Então esse daqui vai ser um vídeo meio diferente, beleza? Eu sei que tem muita gente que está recebendo o Android 10 aí. Eu queria fazer esse vídeo justamente para dar umas orientações aí para caso você já tenha atualizado. E se você recebeu a atualização, talvez porque você não deva instalar ela ainda. Então vamos lá. Antes de mais nada, eu queria falar que não, eu não tive nenhum problema com relação à performance de bateria. Ela continua a mesma. Eu até utilizei mais aqui o meu celular para ver se mudaria alguma coisa e tal. Mas foi proporcionalmente o mesmo uso que eu tinha no Android 9. E também da galera que comentou aqui, ninguém reclamou da perca de bateria. Então a bateria parece que está durando igual. Uma outra coisa é que não, eu não consegui gerar esse ouro aqui do easter egg. Muita gente ficou, como assim, Paradoxo, não girou o ouro? Eu não sei se está bugado, o que é. Mas, enfim. Vamos entrar nos comentários do último vídeo e ler algumas dúvidas da galera. Eu queria antes de mais nada já fazer duas recomendações aqui, beleza? Caso você tenha instalado o Android 10 e esteja com alguns bugs. Eu vou até sugerir fazer isso daqui que o Spree Gamer falou, que quando é uma atualização muito grande, talvez seja interessante você restaurar o sistema do seu aparelho e limpar o Dalvik, que inclusive tem um card aparecendo aí. Eu já ensinei a fazer isso aqui no canal, porque alguns conflitos podem acabar acontecendo entre os aplicativos, confundirem a versão nova do seu Android com a versão antiga, porque os dados ainda estão armazenados ali. E fazer essa limpeza, restaurar o seu aparelho, pode ajudar a solucionar alguns bugs. A minha outra recomendação é que, a menos que você queira muito uma função que está no Android 10, eu recomendo que você espere a versão ficar mais estável e os aplicativos atualizarem tanto os oficiais quanto o port de alguns aplicativos que talvez você precise, porque, por exemplo, muita gente reclamou que a Gcam não está mais funcionando no Android 10. Espere esses aplicativos atualizarem, os portes também serem atualizados pelos modders, para aí sim você ir lá e atualizar o seu Android 10 aí, atualizar a sua MIUI. Respondendo uma dúvida de muita gente também, a versão que eu atualizei é aquela sim que está no vídeo, foi a atualização via OTA, eu só recebi ela 10 dias depois de quando ela começou a ser disponibilizada para os primeiros aparelhos aqui do Xiaomi M9 Lite e tem gente que não recebeu até agora. Isso acontece porque as atualizações são feitas por lotes, então se o aparelho saiu de fábrica, por exemplo, em março e o outro saiu em agosto, eles vão ser atualizados proporcionalmente de acordo com esse tempo aí. Então, com certeza, vai ter gente que vai receber o Android primeiro, vai ter gente que vai receber depois e aguardar. É claro que, caso você queira, você pode também ir lá, assim como o Júlio perguntou se ele poderia fazer, baixar uma versão direto no site da Xiaomi e forçar a atualização, mas eu não recomendo, cara, se está chegando a atualização no seu aparelho, seria mais interessante fazer aquela, mas, por exemplo, no caso da versão europeia para a global, eu acho que não tem grande problema, a menos que fosse uma versão um pouco mais diferenciada, então fica essas dicas aí. Muita gente reclamou de bugs, cara, no meu caso, por exemplo, eu tinha um bug aqui com a minha launcher, que era que launcher, assim que eu vim aqui e começava a digitar, por exemplo, WhatsApp, automaticamente ela já fechava, aparecia, o aplicativo parou, para poder solucionar isso e a minha dica, e caso algum aplicativo seu esteja bugado por causa do Android 10, é vai lá e limpa os dados, ou vai lá e desinstala e reinstala, porque às vezes o que está rolando é algum conflito e caso alguma coisa seja um pouco mais drástica, vamos dizer assim, talvez você tenha que realmente ir lá e formatar o seu celular para ele poder voltar a funcionar normal. Eu vi a Rebeca Silva comentando aqui e muitas outras pessoas que o recurso de LED de notificação da câmera frontal parou de funcionar, alguma coisa nesse estilo, não sei exatamente qual é essa LED que o pessoal está reclamando, mas eu vi mais de um comentário, e se você entrar aqui tem o muro das lamentações também da galera reclamando, e infelizmente galera, não sei como fazer para poder solucionar esse bug ao certo, além de tentar formatar o aparelho, mas antes, talvez o que seja interessante fazer, seja vir aqui nas suas configurações e pesquisa por LED, legal? Vão aparecer algumas opções, pode ser que essa luz de LED que vocês estão falando que esteja aparecendo aqui, e se você vier em selecionar apps, eu não sei se está muito relacionado a isso, o problema que vocês estão tendo, pode ser que alguns aplicativos aqui embaixo não estejam marcados, por exemplo, no meu caso, o WhatsApp estava desmarcado aqui, então quando chegava uma notificação para mim, simplesmente não marcava, porque o WhatsApp ele estava bloqueado nessa lista, pode ser que o bug de vocês também seja esse, dá uma olhada nas configurações, porque às vezes alguma coisa mudou ali. Passei aqui por alguns comentários, né, da galera falando que o aplicativo não está funcionando, ou que dois aplicativos não funcionam igual, o WhatsApp mod pode funcionar aqui no caso do Mineiro Riki, e é isso galera, tenta fazer a desinstalação e reinstalação, limpar os dados e por aí vai. Recebi o motor de 10 antes de ontem no meu Moto One, porém bugou a câmera e a lanterna ambos não funcionam. Como falei, né mano, em alguns casos, talvez formatar o aparelho resolva, mas nesse caso aqui é um Motorola, né mano, então você pode ver que esse bug aí ainda não é tipo uma coisa única e exclusiva da Xiaomi, pode ser que qualquer sistema que está em teste que foi lançado agora esteja sujeito a bugs, e o que resta para mim, pelo menos, cara, eu ia falar para vocês, agora a transição fica mais estável, é isso que eu sempre recomendo. Eu atualizei aqui, né, porque eu preciso mostrar para vocês e tal, e eu também vou lá e me exponho ao risco, né mano, já que esse aqui não é o meu aparelho principal, é o aparelho que eu uso para gravar, qualquer coisa eu posso voltar no Android anterior se a coisa ficar muito séria. Queria aproveitar dois comentários aqui, o do Thales falando que não teve mudança nenhuma, e o do Sam falando que isso aqui só comeu memória RAM do celular deles, e tem muita gente comentando aqui também que praticamente não mudou nada, ou que simplesmente os recursos que vieram para a gente não fez muita diferença. Realmente, mano, se você, assim como eu, tem o Xiaomi, recebeu o Android 10, não fez lá grande diferença, porque por exemplo, ah, gravar o áudio interno, a Xiaomi já permite com o gravador padrão, ah, mexer com os temas ali, o modo escuro, pô, a Xiaomi também já tem um sistema ali. Então, muita coisa que a gente já tem por padrão, o Android 10 só está trazendo agora, o que é meio triste para os dois lados, né cara, mas pelo menos a gente já está com alguns recursos avançados aí, mesmo com o aparelho não tão atualizado. Basicamente, essas aí foram as principais dúvidas que eu vi naquele meu último vídeo, a minha recomendação por agora, cara, é que a menos que você queira muito um determinado recurso do Android 10, eu recomendo você não atualizar, e espera pelo menos aí, ler os comentários e tal, porque enquanto você estiver lendo um comentário de vídeo da galera falando que está com tal bug e tal, e mesmo fazendo essas recomendações que eu fiz, as pessoas ainda continuam com esses problemas, talvez não seja uma ideia tão interessante você atualizar. Mas caso você queira correr o risco ou não esteja muito aí por um bug ou outro ocasional para poder experimentar uma versão mais atualizada do sistema, principalmente caso o seu aparelho não seja um Xiaomi, que aí sim você vai ter uma experiência de mudança muito maior, talvez valha sim a pena, beleza? Custou ligado aí no canal para mais novidades desse tipo, e galera, espero que você tenha curtido esse vídeo, se você gostou e se ele te ajudou, não se esquece de estar deixando o seu like, claro, se você não gostou, fica à vontade, deixa o seu like, comenta o que a gente pode estar melhorando, ah, para o nosso soco com tal dúvida, tal bug, que mesmo assim não funcionou com essas soluções suas, cara, comenta aí embaixo, quem sabe a gente não arranja alguma maneira aí de poder te ajudar, e é isso daí. Galera, mantém a calma, joguem o jogo, falou e até mais! Galera, mantém a calma, joguem o jogo, falou e até mais!